Esse negócio de preferencial não existe na vida real, é só um 7.1 frenético Você tem que pilotar por você e pelos outros E aí galerinha, acabei de desligar a câmera e já liguei de novo, ó Porque é uma barruadazinha aqui, ó, ó, uma pequenita barruadita E é nisso que dá, né, avançar a preferencial Por isso que eu digo, cara, ó, as regras foram feitas pra ser quebradas Ninguém respeita, ninguém respeita as regras, galera Então, não é porque aqui é a minha preferencial que eu vou sair tacando com tudo, não Então, aprenda direção defensiva sempre Porque você pilota por você e pelos outros Você anda direitinho, mas os outros não andam Então, se eu tô aqui na minha preferencial, aqui na minha preferencial Exemplo, pronto, preferencial é esse Aí eu venho com tudo, aí um carro barrou em mim Pronto esse carro aí, Deus o livre Transforma uma farofa Quem é a culpa? Minha Mas quem é que se fode? Eu Por quê? Sou uma moto Olha na Hilux Então é isso, esse vídeo aí é só por causa do acidente ali Abriu os olhos de vocês Esse negócio preferencial não existe na vida real É só um setinho frenético Você tem que pilotar por você e pelos outros Ande sempre na defensiva E lembrando, você não é melhor que ninguém Respeite a si mesmo e aos próximos aí Então é isso, chegou até aqui, deixa o like Gostou do vídeo? Se inscreve Achou que essa dica que eu lhe dei aí foi importante? Compartilha aí, meu peixe Valeu Fui! Segunda, segunda é disposição E os mano não falha na missão É os motoca que passa milhão Fazendo as entregas garote no pão No sol, na chuva, no calor, no frio Fazer tão rápido que tu nem viu Senti um vulto de quenta a mil Motorzão gritando da tecla frio Me desculpe se a pizza chegou virada Nunca me avistei a lombada Deu-me esticado, o que posso fazer?